Música Fada Observe que para fazer a letra F Nós usamos duas pautas brancas e uma pauta verde A letra F tem que ficar maior do que a letra A E na mesma altura da letra D Vamos lá? O movimento mandão é o movimento da letra L Segure o lápis com o movimento de pinça Inicie a letra L Desça retinho e suba pelo mesmo caminho Só tire o lápis do papel quando você terminar todo o movimento Ok? Faça uma página inteira da letra F E quando você chegar nas duas últimas linhas Treine a letra F toda emendada Isso vai ajudar você a exercitar a sua mão Para quando começarmos a escrever somente com a letra cursiva Lembre-se de fazer devagar E se errar, use sua borracha Bom trabalho! E tanto na sala nem Yum bagado E sempre precisou Um nome